Pessoal, chove muito aqui em Brasília e eu acabo de sair do STJ. Vim assistir pessoalmente o julgamento do presidente Lula. Aliás, não é um julgamento, é um justiçamento. Na verdade, os argumentos são sempre favoráveis àquilo que Moro vem dizendo, ao PowerPoint do Delanhol. É um julgamento político. Eu fico impressionado, mas me parece que, infelizmente, os ministros das cortes brasileiras fazem mais política do que a gente dentro do plenário da Câmara Federal. Só que nós fomos eleitos para fazer política e eles foram eleitos para fazer com que a lei prevaleça. Então, o presidente Lula está sendo justiçado e eles têm medo de encarar Moro e encarar as mentiras que estão postas pela ultradireita no Brasil. Nenhum deles consegue sustentar que o triplex não é do Lula, mas mesmo assim ele lavou dinheiro. Falam claramente que nada tem a ver com a questão eleitoral, mas citam depois que seria uma corrupção para garantia de recursos ao partido dos trabalhadores. Então, a incoerência é, assim, evidente nos argumentos. Mas isso é claro, nós sabemos, é para a justiça Lula e para, ao mesmo tempo, lá na Câmara Federal, irem aprovando de roldão a reforma da Previdência e toda essa injustiça contra os trabalhadores e o povo brasileiro. Isso me deixa sair daqui com uma convicção muito clara. Nós precisamos de reagir. O nosso povo só vai barrar a reforma da Previdência nas ruas. É lá que é o nosso campo de batalha. É lá que nós vamos fazer também que daqui a um tempo não façam mais uma armação para manter ou aumentar a pena do presidente Lula. Saímos daqui com uma pequena vitória. A pena do presidente Lula foi diminuída e ele poderá ficar livre este ano, caso, evidentemente, não armem para mantê-lo preso contra os interesses dos trabalhadores. Então, pessoal, só nas ruas mesmo é que nós vamos conseguir derrotar este homem. Lula livre. Um grande abraço. Centro da Lula.